Todas as guerras da história da humanidade, a criptografia foi usada como arma, assim ou não? Como arma? Isso. Lá no Kama Sutra tem a criptografia do amor, até pra putaria, é uma habilidade básica lá. Tem lá nas habilidades básicas da putaria, não é isso ou não? Pra você se comunicar com a mulher, sem falar diretamente e tal. Não, é pra você ter mais prazerzinho. Não, é pra você ter mais prazerzinho. Não, é pra você ter mais prazerzinho, então. Não, é pra você ter mais prazerzinho, então. Você tá muito bravo. Vem cá. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma pergunta bem fácil, ó. Posso me valer da isenção de 35k? Porque você pode vender 35 mil reais por CPF por semana, né? Não, por mês, desculpa. Vendendo o BTC em real, sim. E comprando com moeda estrangeira, claro. Ele foi comprado por moeda estrangeira. Como você comprou, não importa. O que importa é com... A faixa de isenção é diferente. É a faixa de isenção, não é isso? Deixa eu ver mais aqui, ó. Isso aqui faz que é irônico, ó. Você não tem nenhuma bomba atômica? Que absurdo, né? Foi o que eu perguntei. É, foi. Que isso aqui, ó. Eu falei que era pra botar 20 e 30 conto. É, é. Vocês não acreditaram em mim também? O quê? Ó, não confio nem em entidades privadas ajudadas pelo Estado. Depois que a Gap Vida permitiu a morte de meus filhos. A V. Por falta de atenção adequada. Complicado, hein? A pessoa tá dizendo que perdeu o filho por uma situação... Depois de pagar anos e anos do negócio. É. Caceta? Ah, pensei que o cara tinha 80 mil bitcoins. Não, ele tem 80 mil em bitcoins. Eu já ia rastrear esse cara. Imagina um cara com 80 mil bitcoins. Ele é torturado até a morte, né? É, Ricardão. Me dá senha! Me dá senha! Ricardão, você acha que quando o governo tiver a Drex, quando acabar o dinheiro físico, não vai ter controle social dos gastos das pessoas? Lógico que vai. Não vai ter limite do que você pode comprar de carne? Vai. E depois vai ser proibido comprar carne. Como é que o cara vai comprar carne? Se quem não tiver bitcoin não vai ter mais acesso à privacidade, não vai ter acesso a leite fresco, já não tem hoje que é ilícito, não vai ter acesso a comer carne, bicho. Nenhuma liberdade. Quem não aproveitar essa janela de ter bitcoin agora, em poucos anos, não vai ter liberdade pra nada. Nenhum gasto seu não autorizado pelo governo vai ser autorizado, não vai ser permitido. É impossível. E o pior de tudo, Renatão, é que eles estão cada vez mais pegando todas as suas identificações, é rosto, é dedo. O Gov mesmo, você tem que botar a cara ali pra conseguir abrir. Eu encontrei várias pessoas que estão pagando pra botar chip localizador implantado fisicamente em osso de criança de 3 anos. Se você for um bilionário, você tá com medo do seu filho ser sequestrado, você não quer que ele tenha o chip ou não? Sim. Hein? Sim. Pois é. Aí tem gente que tá botando chip lá no... Não é tendo bronca na família inteira. Daqui a 30 anos, eu duvido que saia... Hoje em dia, sai criança da maternidade sem CPF? Eu acho que... Sai? Eu não sai. Já sai com CPF? O Gov já sai com CPF. Já sai com CPF? Pois é. Que isso? Daqui a 30... Na próxima década, em algum momento da próxima década, vai ser obrigatório sair... O guri vai sair com o localizador. O governo vai saber onde você tá o tempo inteiro, bicho. Ele já sabe, né? Não. Mas vai sair... Você pode ter um grafim OS, você pode fazer um jawbreaker, você pode... Existem várias técnicas que você faz pra ficar na... Como é stealth. Anônimo. Isso vai começar cada vez a ser mais restrito e restrito pras pessoas que tenham acesso ao dinheiro de verdade. E as tecnologias de criptografia assimétrica. Mas aí vocês vão virar a Escória. A propaganda vai ser... Olha... Ele chama a Escória. Hans-Hermann Hoppe explicava como os países maiores, geralmente são mais totalitários, as grandes revoluções genocidas, não foram em Mônaco. Foi no maior país do mundo e no mais populoso, na China e na Rússia, não é isso? Certo. E aí o pessoal ainda fala, não, Bukele fez aquilo porque é um país pequeno, Bolsonaro nunca faria. Era dez vezes mais fácil pra Bolsonaro. Leia a Hermann Hoppe que você vai ver a demonstração formal. Mas voltando. É... Vão haver países que vão querer atrair pessoas ricas? Vão existir paraísos fiscais? Vão. Putin quer que exista paraísos fiscais? Não. Eu acho que sim. Você acha que... Ah, entendi. Por conta que... Ele não quer que exista paraísos fiscais? Sim. Xi... Entendi. Prendeu e humilhou. O cara que botou ele lá publicamente no Congresso do Partido Chinês. A família do Mao Tse Tung, o cara que fundou a China comunista, a família dele foi morta em menos de 15 dias depois dele morrer, não é isso? A camarilha dos quatro, não é isso? Esses caras sabem que no dia que ele cair, a família dele vai para o sal? Ele quer que os filhos dele tenham Bitcoin? Que a mulher dele tenha Bitcoin? Entendi. Ou seja, eles querem proteger eles, os seus, e a única forma disso é você ter uma coisa fora do controle do Estado. Inclusive o Bitcoin dá aos Estados Unidos o poder de diluir todos os outros países do mundo, se financiando por décadas, desapropriando os Bitcoins dos ETFs e da custódia corporativa, e o Bitcoin dá a chance aos BRICS de destruir o valor do dólar, gerando dólar sintético e telarizado de Bitcoin. Só que quem fizer isso primeiro vai ganhar o jogo geopolítico da história. Vão ser os últimos Estados operacionais da dimensão que nós conhecemos hoje. Você acredita que quem fizer o confisco de Bitcoins... Não, não é quem fizer o confisco de Bitcoins. Os Estados Unidos têm Bitcoin para confiscar. A China não tem Bitcoin para confiscar. Não tem nenhuma quantidade relevante. Até essas corretoras brasileiras, tem um monte de corretoras dessas que o Bitcoin está nos Estados Unidos, que ele faz custódia que é a empresa americana. Certo. Tem um monte de corretoras brasileiras que deixam o Bitcoin nos Estados Unidos que acham que é um lugar mais seguro que o Brasil, não é isso? Tem menos chances, não é isso? Não é uma coisa mais moralizada? Sim, para ataques e tudo mais. Isso. Os Estados Unidos têm como desapropriar agora 5, 6% de todos os Bitcoins. E se a demanda por ETF continuar assim, é capaz do ano que vem ou daqui a dois anos ter 10, 15% dos Bitcoins em custódia corporativa nos Estados Unidos. Se ele fizer isso, ele teria 3 vezes mais Bitcoin em relação ao market cap, é o total de Bitcoins que existe, do que ele tem hoje de ouro. Entendi. E aí, ele dominando o Bitcoin... Ele faria um novo dólar e pré-colaterais do Bitcoin. Ele ia comprar todos os Bitcoins a um valor qualquer, 100 mil, 200 mil dólares. E no dia seguinte ia dizer, agora o Bitcoin é um milhão de dólares. Tá, entendi. Eu converto o dólar para o Bitcoin, um milhão de dólares, que entuplicou o patrimônio dele e reduziu por 5 a dívida. Entendi. E aí, ele vai continuar existindo. Quando deu a crise de 29, os Estados Unidos se tornaram deficitários. Não deu a crise de 29, a economia deles não reduziu a metade? Sim. Eles tinham como pagar as contas? Não. O dinheiro era ouro, não tinha como pagar. O que eles fizeram? Todo mundo é obrigado a entregar o ouro, agora o ouro vale o dobro. É isso aí. Meu patrimônio dobrou e minha dívida caiu a metade. Entendi, cara. Caraca, mano. É legal isso. Inclusive, esse caso que eu estou lhe dizendo é o precedente legal, não é isso? Sim. Agora, para a China, para os BRICS fazerem isso, seria outra coisa. Então, vamos lá. Para os BRICS usarem o dólar, e quem está dizendo isso não sou eu, é o cara que fez pós-doutorado no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, não é isso? O Jason Lurie. Tem um livro, inclusive, você acha fácil na internet, é Softwalk, explica isso que eu estou lhe dizendo. E como a China usaria o Bitcoin contra os Estados Unidos? Fazendo algum tipo de federação que gere um dólar sintético, como o Tether, que os caras da 25 de março estão usando aqui. Mas o Tether é uma stable bancária. Ela é lastreada, e um depósito de banco, e um título de governo, um título de empresa. Existem stable cons, como por exemplo, Etena, Dai, que você gera dólares a partir de depósitos de Bitcoin. Se esses países fizeram a reserva deles em Bitcoin, e o comércio internacional deles em dólar hipercolaterazado de Bitcoin, eles vão começar a desvalorizar o dólar, um dólar que o governo americano não tem como expropriar. E por isso vai ser mais valioso que o dólar do Fed, e por isso vai destruir o valor do dólar do Fed. Eu entendi. Eu entendi. Ou seja, o país que primeiro fizer isso vai se dar bem, porque ele confisca uma grande parte, ele centraliza. O país que usa a energia elétrica primeiro ganha? Ganha. O país que usa a internet primeiro ganha? Ganha. O primeiro que usar vai sair na frente, e aí ele põe o valor no negócio todo, porque ele detém a maioria. Tem umas 10 tecnologias da do Bitcoin. Mas isso, para quem tem Bitcoin, é bom. Porque se valorizar, vai valorizar o meu, que está na minha aula. Você assistiu aquele filme do Sodomita lá, da Enigma, qual é o nome do filme? Que o cara no final, inclusive tem cédula do Sodomita, que foi condenado, inclusive, para forçar a barra, pegar o menino humilde, e ficar botando dinheiro para o cara virar viado. Como é o nome do cara, lá da Enigma, como é o nome do filme, do Sodomita? Da máquina Enigma, como é que quebrou, como é que na Segunda Guerra Mundial eles conseguiram a máquina do nazista e tal? Se os nazistas compreendessem o conceito de essa criptografia assimétrica, aquela ali não valia nada. Poderiam ter vencido a Batalha do Atlântico, aquilo tudo que você viu ali não valia nada. Aquilo só faz sentido se o cara tivesse utilizado uma criptografia assimétrica. Esse é uma das tecnologias de dezenas que tinham que ter sido criadas e não existiam no passado para que o Bitcoin ocorresse. Entendi. Ou seja, várias coisas teriam que acontecer para chegar nesse ponto que agora a gente conseguiu ter a tecnologia para o Bitcoin. Todas as guerras da história da humanidade, todas as guerras da história da humanidade, a criptografia foi usada como arma, sim ou não? Como arma? Isso. Lá no Kama Sutra tem a criptografia do amor, até para a putaria é uma habilidade básica lá. Tem lá nas habilidades básicas da putaria, não é isso ou não? Para você se comunicar com a mulher sem falar diretamente e tal. É para você ter mais prazerzinhos. Não, a toalha. Negócio da toalha. Você está muito bravo. Não tem negócio de... Kama Sutra é para você dar prazer para o seu parceiro. Não, tudo. Inclusive para você ter acesso a como é que você consegue sexo ali, não é só durante o sexo, o livro, não é isso. Até essa estratégia criptografia. Você está se comunicando de uma maneira indireta para só as pessoas que sabem o código reconhecerem a mensagem, não é isso? Sim. A linguagem silenciosa, então, é uma criptografia? Pode ser silenciosa ou não, né? É. Eu gostei disso, hein, Rian? Chamar o pessoal para a semana chega de mentiras, porque existe uma mensagem criptografada quando a pessoa olha para um lado, olha para o outro, coça aqui, cruza a perna. Escreva-se aí, pessoal. Onde que é, Rian? nãomintapramim.com.br para participar do curso de graça da criptografia da humana. Gostei desse negócio. A linguagem silenciosa é uma criptografia. Perguntaram se você é emo. Você é emo? Não sei o que é isso. É emo. Falaram que na Bahia, eu não sei quem conhece você. Olha lá. Salve, Três Oitão. Tem um amigo de Chique Chique na Bahia e pediu para perguntar se você é emo. O que é isso? Sei lá também, meu. Então esquece. Sei lá que porra que é. Zé, pergunta para o Amoedo sobre o livro Poneirologia de Andrew Lobachevsky. A gente cita bastante esse livro no Bitcoin Red Pill. A Poneirologia Política, ele fala da psiquiatria, dos processos revolucionários comunistas, né? Geralmente um processo revolucionário são os psicopatas mais perversos, né? Que chegam ao poder e os idiotas úteis sobrevivem e as pessoas decentes vão embora do país, né? Tem o modelo chinês que é de matar todo mundo que não concorda e tem o modelo cubano de botar para a galera embora. Até agora o nosso regime está deixando o pessoal o que se quiser ir embora. Monarca saiu pelo aeroporto, não é isso? Saiu pelo aeroporto. Pois é. Ó, ó, eu acho, essa aqui é uma coisa meio... Agora, Hayek, 30 anos antes, você já tinha identificado isso. Naquele livro, O Caminho da Servidão, tem um capítulo que é porque os piores ganham as eleições, não é isso? Escolheram Jesus ou Barrabás? Barrabás. E eles continuam escolhendo o ladrão assassino, não é isso? Sim. Que é uma doida. A democracia... Mas o caminho é mais fácil. Voltando à democracia, a democracia é sagrada ou satânica. A maioria vai para o inferno ou para o céu. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, que muitos serão chamados... Mas poucos responderão... E mesmo os que responderão, muitos não virão com a roupa adequada e serão jogados para o ranger, não é isso? Para o choro e ranger de dentes. Até o cara que acha que vai ser salvo vai chegar lá, meu irmão, e dizer você... Você acha que vai ser... Na moral, você acha que vai ser salvo, não é isso? Hein? Vem com criatura imunda, hein? O quê? Eu nunca pequei. Eu vou para o céu. Isso aí, meu irmão, já tem alta chance, não é isso? Hein?